Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! O gol da vitória do Botafogo saiu logo aos 5 minutos da primeira etapa. Após cruzamento na área do Setãozinho, a bola sobrou para o zagueiro Alisson, que girou em cima da marcação e bateu cruzado no cantinho para balançar a rede. Tricolor 1 a 0. Na segunda etapa, os dois técnicos aproveitaram para fazer alterações em todos os setores das equipes. No Tricolor, o único que atuou em toda a partida foi o goleiro Renan Rocha. Final de jogo na Fazenda São José. 1 para o Botafogo, 0 para o Setãozinho. Dentro daquilo que o professor pediu para nós executarmos nesse jogo treino, tive todo mundo empenhado em fazer o que foi treinado durante a semana. O resultado positivo veio. Isso só aumenta a nossa confiança para que nós possamos trabalhar mais durante a próxima semana para estrear bem no próximo final de semana. Temos que ter na cabeça que temos sempre que melhorar. Mas me senti bem. Creio que também os companheiros que iniciaram e os que terminaram também. E se precisasse jogar mais pouco, acho que todo mundo aceitaria numa boa. O princípio feliz com a vitória, porque eu sempre discuto que dentro do futebol a gente tem que ser competitivo e o que nos interessa sempre é a vitória. A gente tem uma certa dificuldade em relação a alguns jogadores com questão física, jogadores com período diferente. Porém, a ideia era trazer esses jogadores o mais próximo possível, o que a gente fez durante a semana, fazer um trabalho intenso, um trabalho forte. É natural de ir em uma partida como essa, amistosa, que ainda se sentisse um pouco preso. Porém, eu gostei da movimentação. Jogadores com qualidade, jogadores com uma boa capacidade técnica. E a gente vai inserindo pouco a pouco a questão tática. E foi o que eles demonstraram no trabalho de hoje.